Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu já estava com saudade, meus amores. Então, eu estou de volta com a música Suicídio. Espero muito que vocês gostem. Se gostarem, dê um like e compartilhe com seus amigos para me ajudar. Música Então, começou mais um dia frio Vou ter que esconder tudo que me feriu Mais uma vez fingi que tá tudo bem Chorar bem baixinho pra não contar pra ninguém Vai pra escola, dá várias orgulhadas Quem olha pensa que não acontece nada Chega da escola, joga a mochila no canto Que é tá no quarto, já tá se mutilando Depois satisfeita, toda machucada Coloca a jaqueta pra não ser julgada Sua mãe lhe olha e fala Você tá doida? Um calor desse ser vestida com essa coisa Relaxa mãe, eu não tô com calor Acho que foi um resfriado que me pegou E é assim que ela diz pra todo mundo Mas quando chega a noite ela desabafou tudo E dessa vez ela cansou de tudo Pegou a faca e fez um corte profundo Ela pensou que tudo ia acabar com o tempo Mas o tempo passava e só aumentava o sofrimento E então essa foi a única alternativa Pra acabar com a dor, teve que acabar com a vida Então é isso, espero que tenham gostado Se gostarem, se inscrevam aí Deixem seu like e compartilhem Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo